Eu tô colado, né? Coração! Mas é porque tá todo mundo emocionado com o seu retorno aos nossos mexãs, meu amor. Muito boa tarde, boa tarde pra sala de casa. Olha só, hoje iremos falar de TV. Muita gente pesando de TV. Adoro, adoro, adoro. Com a maior variedade de várias marcas e modelos. Inclusive, no VT que a gente vai rolar agora, certo? Olha o tamanho, olha o meu tamanho e o tamanho da TV. Né? Vai ter essa TVzona. Lá? Deixa eu passar o VTzinho pra você. Solta aí, solta aí. Fique conectado nas lives com as TVs gigantes da LG. A de 70 polegadas fica por 10,599. A de 60 baixou. Agora é só 10,349 sem juros. Mas, ó, temos todos os tamanhos e modelos. Se é tradição, a gente manda a Brásico Armazém PB. É o Armazém Paraíba na internet. PB, PB. Olha só quem, nesse período de pandemia, tem uma TVzinha pequenininha, viu como é importante investir em uma TVzona, né? 70 polegadas, 4K, por 599 mensais, meu filho, só no Armazém. Além das LGs que a gente mostrou, tem na marca Samsung, TCL. São várias marcas com precinho especial. Então, convidar você na loja e no site também, que é o armazempb.com.br. Você faz a sua compra da sua TV, além das TVs, muito mais promoções. Horário da loja aberto? De 9 às 15 da tarde. Então, aproveita, faz carreira. Tem também o shopping. Tem o shopping também, certo? E tem o nosso site, que é sucesso. Então, aproveita o Armazém Paraíba, o Armazém Paraíba da internet. Deixa eu te contar rapidinho? Sim. Quando eu vinha pra cá, o carro deu problema. Me tira. Aí, eu conversando com o meu mecânico, solta o som. Tem um som, tá? Ou ele dá, tchou, ou, 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 ou. Ele explicou pra mim. Pra pegar, agora, dig, 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 diga isso, eu não tô entendendo, não. Você tem que me explicar direitinho, que arranca não faz dig, dig. Ou ele faz assim, ó. Tac, 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 e não pega. Tac, 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 e não pega. Aí eu vou... Não pegou? Tac, 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 e não pegou. Aí eu tentei, tentei, tentei. Aí ele explicou outro som. O carro tá fazendo isso, ó. Ou então ele faz tchum, uom, uom, uom e não pega Tchum, uom, 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 uom e não pega, tchum, uom, 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 uom Entendeu? Se ele fazer tchum, uom, uom, uom A bateria tá descarregando um pouco O que eu tava resolvendo ele foi mais o barulho Tchum, uom, 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 uom Entendeu? Tchá, 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 tchá Tchá, oh, Amelio inventa tudo